Ah, beleza. Então, o Alexandre, o que acontece? Essa semana agora, né? Nós temos a lua na fase crescente, né? Essa semana toda agora vamos ter lua na fase crescente. Hoje ela tá 21% iluminada. Aqui tá bonito hoje. Ela tá bonita, tá brilhando hoje no céu aqui. É, pois é, tá... Tá muito bonita. E tem até uma estrela do lado dela ali, ó. Tem uma estrelinha aqui do lado. Olha só. É... Então, a gente vai ter a lua agora essa semana na fase crescente, que é sempre um espetáculo de observar, né? Mesmo se repetindo, mesmo se repetindo todos os meses... É verdade. É sempre muito legal observar a lua, né? Então... É... Não, pode falar. O pessoal fica na expectativa, né? Na hora que tá a lua crescente ali, o pessoal já tem um monte de foto aí pelas redes sociais, né? O pessoal gosta... Até a lua nova. Até a lua nova é só foto da lua. É verdade. É muita coisa ali que... É porque ainda não arrumaram um método de fotografar ela na lua nova. Se a hora quer arrumar, vai ter também. É, exatamente. É verdade. Mas é sempre muito bonito. A lua é sempre muito bonita, né? É... Aí o Carlos Matusalém. É... Carlos Matusalém, 900 anos. Grande abraço. Abraço. Então, essa semana a gente tem a lua, né? A gente tem a lua na fase crescente. De planeta que a gente tem para observar. Lembrando que a gente tá indo para o finalzinho do inverno, né? Já vamos entrar agora na primavera, né? E, infelizmente, o céu da primavera não é tão bonito quanto o céu do outono e inverno, né? É verdade. Ele é um céu, assim, de constelações mais fracas, né? A gente vai ter mais... Mais mesmo durante esse período agora de primavera vai ser... Vão ser os planetas, né? Saturno. Saturno que tá nascendo cedo já, né? Você tem Saturno nascendo aí por volta das 18 horas e... A noite toda. E mais tarde a gente tem... Deixa eu ver o horário aqui... Que nasce Júpiter. Aqui no meu eu tô usando um... Eu tô usando... Vou até mostrar aqui um... Uma paisagem personalizada. Olha. Daquelas do... Que o estelário tem, né? Sim. Você escolhe a paisagem? Eu tô usando a da minha casa aqui, da visão da minha casa. Ah, tá certo. Ali que as montanhas, ali no fundo. É, quer ver? Eu vou botar aqui um horário que tem iluminação ainda aqui. Aqui é a visão de casa, aqui, ó. Ah, tá certo. Então, você consegue fazer, tá? Você consegue personalizar o seu estelário. Porque às vezes você tem aquela dúvida, assim... Ah, não, tá. O estelário tem aquelas visões padrões dela, né? Que vem. Mas você fala assim, ah, tem uma árvore ali, tem um morro. Que hora é que eu vou conseguir ver, né? Sim. Então, você pode fazer um panorama do seu... 360 graus do seu local, né? De preferência, o seu local de observação mesmo. Onde você observa todo dia, né? Onde você bota ali, sei lá, o seu telescópio. Ou observa olho nu de binóculo. Tanto faz. Aí, você faz um panorama desse e consegue jogar dentro do estelário. E você consegue ver, igual eu aqui, por exemplo. Eu sei que determinada hora ali, ó. O sol vai se pôr atrás da montanha. Ó, eu consigo... Certo. Eu consigo fazer a previsão. Né? A previsão pra tua região, né? Claro. É, eu consigo fazer a previsão aqui pra minha região. Então, por exemplo, se eu quero fotografar o sol, eu sei que, ó. Eu só vou conseguir fotografar o sol ali, ó. Isso. Olha lá, até mais ou menos as 16h50, mais ou menos, eu consigo. Bem no pico da montanha ali. No pico da montanha mesmo, olha lá. Aí, eu sei que eu só vou conseguir esse horário. Por exemplo... Aí, é um vale? Aí, na região, parece um vale, né? É um vale. Exatamente. Só montanha. Só montanha. Só montanha. Ó. Aqui é só montanha. Olha ali que montanha bacana. É montanha, é roupa no varal, é tudo. Ó, é montanha. Eu tenho um prédio aqui do lado de casa, que eu não me deixo ver algumas coisas. Aí, no terraço aí, né? Mas aqui é onde eu observo. Então, o que eu consigo fazer com o meu... Com a minha vista aqui, eu consigo fazer previsão, né? Do que eu consigo ver, a hora que eu consigo ver. Por exemplo, eu sei que... Eu sei que... Saturno está nascendo por volta das 18h, né? Aham. Ó, Marte aqui, ó. Quando dá 18h, eu sei que está em cima ali da montanha. Eu consigo ver. Não consigo ver mais. Agora, por exemplo, o Nishimura... Olha aí. Esse aí é o... Bola da velha. Olha aí que está com o Nishimura. Nishimura está atrás da montanha já, ó. Isso porque está claro, né? Olha só. Como é que a pessoa vai conseguir ver, né? Mesmo se não tendo... Se a montanha não estivesse ali, né, Alisson? Difícil. Olha lá, eu sei que ele não vou conseguir ver, ó. Ele vai estar atrás da montanha. Ó. A hora que começa a escurecer mesmo, eu não consigo mais ver. Então, isso é bem interessante para quem gosta, assim, de observar mais rigorosamente, prever o que vai conseguir ver, né? Não ficar naquela expectativa, assim, ó lá, Saturno. Saturno já nasceu. Saturno já nasceu, mas eu não consigo ver, ó. Ó, ainda está atrás do prédio para mim. Aí, daqui a pouquinho, ó. Olha lá, ele nasceu atrás do prédio. Isso é bem legal. Mas vou botar aqui a visualização... A visualização padrão aqui do estelário. Para a gente ter uma noção aqui de horizonte melhor, né? Para a gente ter uma noçãozinha aqui de horizonte. É isso mesmo, Carlos. Carlos está falando aqui em Friburgo, região serrana do Rio de Janeiro. É, região serrana. Então, é... Olha lá, o Nishimura, quem tiver aí um horizonte desobstruído, de repente vai conseguir ver um pouquinho. Nossa, tem que cortar algumas árvores, hein? Aqui tem que botar essas árvores mesmo. Está trabalhando. Mas vai conseguir... Deixa eu ver se tem algum outro que não tem árvore aqui. Deixa eu ver. Ah, esse aqui é... Olha a altura que ele está, né? Olha a altura que ele está. Ô, Alisson, e tu acha que um telescópio, nessas condições mesmo com o telescópio, tu consegue ver alguma coisa? Ou não? Difícil, né? Cara, eu acho que vai ver com binóculo. É. Com binóculo. Geralmente, o binóculo, para você ver esse tipo de coisa, é melhor que o telescópio, né? Está certo. É, porque pega um ângulo melhor. Você consegue varrer uma área maior, mais rápido. Exatamente. Porque o campo do binóculo é maior do que o do telescópio, né? Exato. Você tem um campo maior para observar. É que eu me refiro ali, é pela claridade ali do sol ainda, né? Então, quer ver? Eu tenho uma... Eu tenho uma foto aqui que um amigo mandou hoje. Opa! Cara, e te falar assim, foto... Tem poucas fotos aí aqui do Brasil, né? Para te ver como é que é difícil esse... É, está difícil. Está difícil. Esse está difícil. Tu não vê foto do Brasil nenhuma aí? Está difícil, sim. Então, essa que eu vou mostrar daqui a pouquinho, que eu acho que foi a primeira. Acho que esse é o primeiro. É, mas só para completar aqui, para a gente ver que é o horário. Acho que Júpiter está nascendo por volta das 20... Isso mesmo. Das 22 horas aqui, mais ou menos, ele já está no céu. Ao Júpiter agora. É, Júpiter. Que a gente vai ter agora, vai ser... De planeta, vai ser Saturno e Júpiter, né? O Marte já está muito baixo. E a gente vai começar a entrar agora no céu de... De primavera, que é um pouco pobre, né? Mas ainda tem algumas coisas que dá para observar. Mais para frente, aí, a gente entra em... Entra em detalhes dessa... Entra em detalhes do que a gente vai poder ver no céu de primavera, né? Certo, que a primavera começa num sábado, né? É, num sábado.